Edu Lucas, e a cinta portátil vale a pena? Então imagino, eu conheço como aquela que é isso, de mão, né? Eu acho que sim, eu tentaria comprar uma que tivesse a cinta maior, pra você ter um aproveitamento maior. E nesse caso de máquina, se você fizer uma base, prender ela bem ali com sargento e tal, você pode usar ela invertida, tá? Nesse tipo de máquina, galera, eu sempre falo, eu não gosto de adaptações, por exemplo, de máquinas que tem lâmina e tal, então tipo-tico invertida, eu não curto a ideia. Não faço, não faria, tá? Mas no caso de uma lixadeira, você pode. Até a rota orbital eu inverto e prendo ela na bancada, pra lixar peça menor, por exemplo. A Luciana, né? Que é a minha funcionária aqui, ela faz isso também, ela bota lá pra lixar os abridores de mão. Então, facilita bastante, tá?